Canal Rian Mix CDs, a referência em CDs ao vivo no Pará. O carisma e a humildade são as palavras-chave para o sucesso. Novo Maurusson 3D. Não cola, caralho, não cola. O baile pega fogo, general. Porra começar, general! Porra, porra! Lúria, 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 Lúria! Conta comigo! Um, dois, três, lá na pera! Ela fala que eu não presto, que eu gosto de cachorrado. A minha vida é puta rica, eu não vou mudar por nada. Só que ontem eu tava em casa e ela fala que eu não tava. Porra nenhuma, tu tava na reburrada. Porra nenhuma, tu tava na reburrada. Reburrada, rapazão, pega! E pra sua casa, me ganhou você. E aí, me caiu, sim, vou botar pra cima, mano! Porra nenhuma, tu tava na reburrada. Porra nenhuma, tu tava na reburrada. Porra nenhuma, tu tava na reburrada. Mas, homem, quem tem aquele amigo aí que só faz merda na vida? Quem tem aquele amigo aí que só faz merda? Vem! Vem! Ata a puta pra ele! A puta pra ele! A puta pra ele! A puta pra ele! Eu não preciso de ninguém pra fazer merda comigo. Eu não preciso de ninguém pra fazer merda comigo. Eu sozinho boto minha vida em perigo. Eu sozinho, eu sozinho... Meu amigo Marcos da Estrema também tá comigo! E aí, Marcos? Sem o real no bolso, no dia de pagar eu vou... É, meu rapaz, olha, se ligar eu tenho iluminação, velho! Eu me amo, ele me mata, mas acho que ele me ama. Eu também amo, ele... Eu já gosto do rock do... Eu já gosto do rock do... Pega! É na anda do pirimau que ela vai no pau! É na anda do pirimau que ela vai no pau! Alessandro! Onde é que ela gosta? Onde é? Onde é? Ela vai no... A puta pra ela, a puta pra ela, a puta pra onde quiser! A puta pra ela, a puta pra ela, a puta pra onde quiser! Tô fumando um chá com a cida preta Pra ver se eu esqueço aquele seu chá de você... É foda, né? Com a cida preta Pra ver se eu esqueço aquele seu chá de você... Sinto com amor, porque sem amor as outras pessoas... Tem gozinha, tem gozinha, deixa ela sentar! Tem gozinha, tem gozinha, deixa ela sentar! Tem gozinha, tem gozinha, tem gozinha, tem gozinha... Viu? Pra que não tenha cidade? Senta, fina, tá, pede de chocolate Alô, bebê! E aí a mulher da matinha também dá impenso no rio! E o bagulho começa a endoidar! Cadê o pitbull? Vá pegar cachorra, vá pegar cachorra, vá pegar cachorra, pega! Pega, pega, pega... Pega quem? Pega essa cachorra Pega essa cachorra Pega essa cachorra Se voltou, manda a pisar agora, lindo Gabião Um, dois, três Lurian Lurian Por que ela para? Lurian não para Voltei Avisa lá, avisa lá Quero ver qual que vai sentar Qual que vai quicar Qual que vai pedir para eu voltar Voltei Avisa lá, avisa lá Quero ver qual que vai sentar Qual que vai quicar Qual que vai pedir para eu voltar Agora eu vou viver Vou curtir o momento Vou viver, vou viver Vou curtir um momento, malandro não para, malandro dá um tempo Malandro não para, malandro dá um tempo Ligo o DJ Guga, tá solteiro, esse é o papo Ligo o DJ Guga, tá solteiro, esse é o papo Ó, deu vale, é suco, deu mole Deu vale, é suco, deu mole, é vapo Vai no rap, 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 vai no rap Foi, 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 foi Apaga a luz aqui, não 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 Já deu meia-noite, eu só quero curtir, mas eu sou casado, minha mente fica assim Putaria não, putaria sim, putaria não, putaria sim, putaria sim Chegou o blaster, vai rolar fogos e tudo Se tanto for uma bagunha, eu vou falar pra vocês Se tem uma amnésia, esqueci que eu tinha uma ex O que rapaz? Que ex? Que ex? E se for da porra toda, eu vou tacar em toda você E se for da porra toda, eu vou tacar em toda você E se for da porra toda, eu vou tacar em toda você Cheio de deboche, na frente dos moleque Mal sabe ele que já deu pra 5 ou 7 Fica vacilando, tomando de amor Pode confessar, minha xeraca te conquistou Pode confessar, pode confessar Ela chega comigo, sempre quando eu tô indo na festa Ela fala assim, no rio, toca aquela sequência lá de brega foi Mas aqueles mais antigos, tipo como tu fala, PBT Pode confessar, quer brincar comigo, quer ficar de pé aqui Eu não tô ligando, seu amigo tá chupando E eu sentando, seu amigo tá chupando Me botando e eu sentando Me botando e eu sentando Seu amigo tá chupando Me botando e eu sentando Tá chupando e eu sentando Tá no mascotinho? Tá comandando Tem a ideia e ela tá ciente Maluqueiro na tanta com flagranti na mente Maluqueiro na tanta com flagranti na mente Ela tenta, tenta, tenta Ela tenta pra porra Tieta, tenta, tenta Ela tenta pra tenta, tenta, tenta Ela tenta, tenta, tenta Ela tenta pra pra prazer Tieta, tenta, tenta, tenta Cabaré é o melhor lugar pra tu esquecer Tuasi muleque Cabaré é o melhor lugar pra tu esquecer Tuasi muleque Quer esquecer Sem bullied Vem pro cabaré Vem pro cabaré Tu vai foder no céu piranha, dentro do helicóptero DJ Gug é o piloto e o Pia é o copiloto O Gug é o piloto e o Pia é o copiloto Tu vai dar pra um, tu vai dar pra outro Piranha, tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser Piranha, tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Eu vou deixar você escolher Vai dar ou vai descer? De jeito que tu gosta? Vai descer? Eu vou deixar você escolher Aproveita! Por quê? Aproveita! Por quê? Aproveita! Fala pra mim! É o melhor momento da sua vida Odar essa xereca, eu te jogo a quesina Odar essa xereca, eu te jogo a quesina Odar essa xereca, eu te jogo a quesina Aí, Pierre, já fala pra essa filaça, 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 filaça Lurian! E já já virá, que doido! Viu a crescimento do baile! E aí? O baile pega fogo, general A tropa não alivia A tropa não alivia A tropa não alivia DJ Lurian, o general Taca aí, ó 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 Vou começar Lurian 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 Pra ir doida, pra ir doida Coisas da vida Ó, mas não pode virar amiga não, viu? Não pode virar amiga Porque ela tá endoidando no baile Vem comigo, vem comigo Pega, pega Cara de braba que mina maluca Já bateu na minha cara Por causa das vagabunda Por causa das vagabunda Ela é folgada Mais confusão Só quero ver a piranha E curtir esse bailão Oh, safada Bandida Quer dar pra mim ser amiga da minha mina Não Oi, safada Ou safada Bandida Quer dar pra mim ser amiga da minha mina Não Aê Selme foi o que O Mano Brau falou , falou , falou , falou, 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 falou.. hometown 35 32 33 34 35 36 35 36 36 A novinha tem o dom E aí, faixa rosa, calma o papo, bro Lance essa pras faixa rosa Faz a jogadinha Mordendo a boquinha, pois cria Lance essa pras faixa preta Faz a jogadinha Mordendo a boquinha, pois cria Na movimentação A novinha tem o dom Dom, dom, dom Caraca, está bom Mordendo a boquinha, pois cria Pra frente, pra frente Não frio, cadê, sabe me ver? Toma, toma Toma, toma Mordendo a boquinha, pois cria Carina, para a graça Saber me ver Toma, anima, tia Vem, toma, toma Vai, me toma, toma Vem, toma, toma Toma, toma Toma, toma Vai, me toma, toma Vem, toma, toma Toma, toma Toma, toma Pegue, toma Toma, toma Vai, me toma Toma, toma Vem, toma Toma, toma Toma, toma Porque tu fala pra mascote. Maciçado, trajado, lá lá no peito que elas gostam. Sabe que a trava é uma certa bem. O estralha que tá na moda. Provou uma vez, agora quer o tempo inteiro. Fala pra mim. Ai, preto. Se surra baixinho. Ai, preto. Gêne pra mim. Ai, preto. Fala baixinho. Ai, preto. Caixa d'água, caixa terra do copai. Caixa d'água, caixa terra do copai. Venina, tô te olhando. Você é linda demais. Tô dançando desse jeito. Já sei que me satisfaz. Menina, tô te olhando. Você é linda demais. Tô dançando desse jeito. Já sei que me satisfaz. Vai 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 Troca do prof, troca do urso, troca do abelha, do maca com osso Troca do prof, troca do urso, troca do abelha, do maca com osso Tinha mais amiga pra vir pro fordunço, tinha mais amiga pra vir pro fordunço O homem é nó, vai te empurrar tudo, aqui na penha tu fode com a tudo Aqui na penha tu fode com a tudo Ela quer se mover com o envolvido, quer se mover Se ela quer dar, vai A tropa Troca do menói, tá de cá Troca do menói, tá de cá Troca do menói, tá de cá A tropa, troca do menói, tá de cá Julião, logo é começar, mano Ele foi meio atrasado O la la, o que me dá, o que me dá, o que me dá O la la, o que me dá, o que me dá, o que me dá O la la, o que me dá, o que me dá, o que me dá, o que me dá Ela quer se mover, o que me dá, 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 o Rian, o general. China, tem muita butaria nesse CD, depois tu corta. Ou tu bota aquele p... O bagulho vai ficar doado. Pelo amor de Deus, mano. Mauro Som 3D. Agora, aproveitem e curtam. Porque aqui, o sucesso é de vocês. Onde o vídeo delas? E aí, hein? O terror deles. Aí, bololor. Tô com seu filho aqui, hein? É sempre assim. Posso até sair sozinho, mas sozinho não volto Tropa sempre machigando das grandona que eu mais gosto Enquanto eles lançam carro, nóis ronca de helicóptero Eu quis conhecer as alturas e nas alturas eu te soco Desce esse bolar pra nóis, joga em câmera Quem casou com putaria conhece? Pode do que te sustenta o seu peito Eu turbinei até a bunda, nóis comprou Por isso que ela se abre e me chama de amor Meu coração não é gelado, meu coração é blindado Porque gelo derrete, o meu tá trancafiado A sete Aves, sete piranhas, sete mares Casei com a putaria, não abandono nunca Adoro a pernoitada, vivência maluca Falta comida em casa, eu procuro na rua Eu sou cachorro nato, bebi a turma Tô barão roncando com as frose, donna e fã Nóis come meme, sobe o vouch do seu arroba no Instagram E da revoada nas madrugada, paulista Deu de olho gorda, caçador de piguiga Jari Baba e os quarenta ladrão melhor do Brasil Bem-vindo a barranca de SPBH, Porto Alegre, o Rio Nóis vai mandar te buscar na limousine do tio Phil Tacando uma chanada abusada, começa a cantar do fogo bombom Nóis sabe que não vale nada, mas sabe que o gordinho é patrão Sabe que tá com o rian e o pai, vai ganhar silicone harmonização Então relaxa, nóis faz o pique, zo passa no cartão Casei com a putaria, não abandono nunca Adora a pernoitada, a vivência maluca Falta comida em casa, eu procuro na rua Eu sou cachorro nato, bebi a turma Eu sei be a turma, eu sei be a turma Eu sei be a turma, eu sei be a turma Eu sei be a turma, eu sei be a turma Que comece o maior show de pressão do Pará Incendeia meu malnote blindado Vários bagulho doidão que eu passei Hoje vivei nessa vida de rei Sai da frente que o pose não tem freio Presta na cara, é normal que eu já sei E hoje de 9 do ano Eu vejo essa arte exalando Jacareco do ano no pano Nós é o destaque do ano Respeita a luta do mano A quem pensou que meu fim era prós Vai sustentar o barulho Quem fala mal pelas costas Quando me vê, perde a classe Deixando as portas da casa de show Hoje o mundo girou E eu me sinto abençoado É o pose do roto Deixando as portas da casa de show Hoje o mundo girou Deixando as portas da casa de show Minha vida mudou Me abraçou e me abençoou E eu me sinto abençoado E eu me sinto abençoado Em fevereiro tem baile do complexo de novo De novo E aí Primeiramente uma boa noite a todos Que se encontram no dia do Gavião Vem a curtir o Marco Vieram curtir o Mauro Vieram curtir uma das festas mais comentadas de Belém do Pará E o Águia que mas cresce na capital Trabalhando o civil em nome de Penelo Picharmosa Revenidor e representante oficial das marcas La Bella Máfia Maria Gueixa E La Máfia e Belém do Pará E Stephanie Mugue A mulher que manda e desmanda na terra firme São Domingos E representado A Lua de Empresário Rayane Menicel Tudo em celular Digital Print A melhor impressão digital do Estado do Pará Vai começar o bar A Lua Adriano Mutimar A Lua Adriano Mutimar A Lua Adriano Mutimar E aí A Lua Adriano Mutimar Ten Nine Eight Lúvia Seven Lúvia Six Five Four Mais emoções da noite Two One E aí Ei Ei Olá a todos Olá a todos Lurian 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 General Permissão para falar um pouco da sua patente O baile conhecido no país Entre Norte e Sul Norte é nossa cultura, né? O DJ de todas as classes das periferias Conhecido na capital e no Interlã E aí No sul O DJ das favelas Conhecido por tocar em um dos maiores complexos de favelas do país Complexo da PEN E aí Tropa do Pará Vai chegar no Pará Ele é DJ Lurian E o baile do General Vai começar, meu amor Calma Peraí 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 Que foi, danada? Fala Tô nervosa Tô nervosa Tô nervosa Quis dizer A oitava maravilha do mundo A oitava maravilha do mundo E aí, meninos do campeão O baile pega fogo, general Agora o general vai botar pra explodir Agora o general vai botar pra explodir Agora o general vai botar pra explodir Vai botar pra explodir Um, dois Pegaram fogo E aí O baile pega fogo, o baile pega fogo Vai pegar, vai pegar, vai, vai, vai Põe a mãozinha pra cima e grita No Rio No Rio No Rio No Rio E doidado O baile do Pará, meu bebê Vem comigo Vem comigo E se você quiser voltar Como o mais um É noite Quero a máquina do tempo Resaltar nossos momentos Pra sempre eu e você Vem, vai virar Tô, velho Voltei, caralho Muito, muito bom dia, meu pão Aqui no baile do Egito O mano vai te devorar O mano vai te devorar Pega, pega, pega Caixa d'água Sa terra do papai Caixa d'água Sa terra do papai Menina, tô te olhando Você é linda demais O dançado desse jeito Já sei que me satisfaz Vai, 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 vai Você tá na caixa d'água Sa terra do papai Vai, 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 vai Se quiser trocar, nós troca, se quiser bater de frente Nós é Pitbull, eu quero ver se tá valente Se quiser trocar, nós troca, se quiser bater de frente Olha onde eu tô, olha onde eu tô Tô aqui no rock dele com as periquita do setor Respeita a minha história, tá marcada no meu peito Respeita a minha história, tá marcada no meu peito Respeita a minha história, tá marcada no meu peito Respeita a minha história, tá marcada no meu peito Uhul Espera aí, espera aí Manda mais uma vez Manda, 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 manda Então manda No real, no real, no real Vem comigo, vem comigo, vem comigo É muito show O que pensa que eu sou Me ligar, dançar E aí lá de vender nada Eu quero mais Um pouco mais Por amor Não vou negar, sofrir demais Quando você me deu fora Pintei o meu cabelo Me valorizei Trei na academia Eu marimanei Eu ia voltar por cima e hoje te mostrei É o Big Show Pensou que eu ia chorar por... Canta bem alto Cita, canta, canta, canta Que eu ia pedir pra voltar Assim, assim, ó Eu tava bem contigo, acho melhor agora Eu tava bem contigo, acho melhor agora Se tu fosse mil grau Se tu fosse mil grau Agora implora minha moral Se tu fosse mil grau Agora implora minha moral Explode o basulho Eu tava bem contigo Mas tô melhor agora Eu tava bem contigo Mas tô melhor agora Você quis ir embora Agora implora minha moral Se tu fosse mil grau Não era ex Era tu Se tu fosse mil grau Não era ex Era tu Se tu fosse mil grau Joga ali, Gil, Gil Sal, sal, sal Joga e dá no sal Joga e dá no sal Joga e dá no sal Mas tá parado o seguinte, ó Sal, sal, sal Faz melhor, ó Faz melhor Sal, sal, sal Manda pra luz Manda pra luz Manda aí Fiz de tudo por você Mas você não me deu valor Jogou para o nosso amor Como se fosse nada E aí, Karina? Quando olhei Seu celular Vem uma mensagem O amigo Micael Silva Também tá comigo E aí, Micael? Alessandro Chegue Sem cheirão de lágrimas E agora Tô num beco Sem saída Porque Te entreguei A minha vida E você Só quis brincar Com o meu coração Mas eu sei A quem se faz A quem se faz Pode mandar pra luz E me alça O que dá valendo Linho do gavião Pra liberar E me alça Vai Manda pra luz Pode chorar Por quê? Tu vai chorar Tá com saudade de mim Com essa bolovinha Com essa bolovinha Eu sei Fingir que me esquecer É uma horóide Seu coração ainda Por que que tu tá, meu amor? Inovando Vou te achar, baby Vou te falar Não vou te falar Eu estou lá Eu estou aí Não deve ter esquecer De mim Mas tu não vai conseguir Eu estou aí Sou nessa garofade China Não deve ter esquecer De mim É Chiii Não deve ter esquecer Pra ir doidar tudo O bagulho tem que ficar doidão, tem que ficar daquele jeito, que a família gosta da mão. O bagulho tem que ficar daquele jeito, que a família gosta da mão, tem que ficar daquele jeito, que a família gosta da mão. DJ Riqui de P.O.S pegou a moto, DJ Riqui de P.O.S pegou a moto, DJ Riqui de P.O.S pegou a moto, DJ Riqui de P.O.S, jogou a moto, DJ Riqui de P.O.S, jogou pra ela! E o bagulho doido da bebê vai virar Vamos começar mais a lora da sua DJ Uti ao bravo porra Morte o barulho DJ Utibe pegou apaguei Que que é uma puta balada Gustavo puro sabo peca É que tem pro cor do sabo Gustavo puro sabo peca As batinhas tão lindas Gustavo puro sabo peca É que tem pro cor do sabo Gustavo puro sabo peca Tá arritmado esse tambor, pitininha Tá arritmado esse tambor, ó o revés Mota até pra você, que se eu tô muito firme pra copa ainda Mota até pra você, que se eu tô muito firme pra copa ainda Na movimentação, a novinha tem o tom Vou fazer essa plaza, faixa rosa, faz a jogadinha Mordendo a boquinha, pia Vou fazer essa plaza, faixa feta, faz a jogadinha Mordendo a boquinha, pia Vou fazer essa plaza, faixa feta, faixa feta, faixa feta, faixa feta A culpa é de quem, Alessandro? Vou fazer essa plaza, faixa feta, faixa feta, faixa feta Mas como é que você me deixou? Sou morando na rua, o passado que você falou Você falou pra fulana, a fulana falou pro cigana A cigana contou pra Bertana, que caiu no vidro da bedona Agora tu sem carro, sem casa, sem casa Pega, 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 pega Pega essa cachorra, pega, 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 pega Pega essa cachorra, pega, 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 pega Pega essa cachorra, pega, pega, pega Pega, 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 pega Aquela noite eu ia te falar Ei, eu vou te ligar Daqui algum tempo a gente vai casar E agora é que começou A IGN PMT, esse é o DJ Paulinho Essa história acabou E aí, pra que tá bom? Vou contar a minha história de amor Foi tão doido como Você tão perto Ninguém botava fé nesse romance E quando encontrei você tão louco E eu também O teu olhar no meu foi tiro certo Mano, tu não contendou O teu lugar é aqui ao meu lado Tá tudo errado Você contou Éramos dois ali perdendo o tempo Tudo bem alto O cara fica bonito E aí Se eu pudesse mudar Aquela noite eu ia te falar Ei, eu vou te ligar Daqui algum tempo a gente vai casar E agora E no Medina e Beto 91 O maior site de apostas online dos norte do Brasil E aí, e aí, e aí, vai Olha o caqueado Olha o caqueado Olha o caqueado Olha o caqueado E aí, e aí, e aí, e aí E aí, e aí, e aí E aí É, nois é bandido e nós não namora É só um pede, a gente vai embora É só eu fiz pra tocar chato a descir Pra doida desfixi Pra doida desfixi Pra doida o bagulho, xurinho Tem que doida o bagulho mil grau Pra ficar daquele jeito Nois é bandido e nós não namora Nois é bandido e nós não namora E ó, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí E olha o Yabishow, e olha o Yabishow O partido não é vantagem, o crime não é o crime Bala nos talaringos, no G9, querosene As piranhas me amam, naquele jeitão eu boto a pistola Quem tá solteira, quem tá solteira, menino? Só é solteira do ninho do gavião E aí, e aí? Separei porra, tô solteira agora Tô solteira agora Tô solteira agora DJ do bairro, DJ do bairro E eu vou sentar na você, tá na você, tá na você Love the Sunday Me pira, me pira, me pira Me pira, me pira Me pira, me pira Me pira, me pira Tá solteira, tá solteira, tá solteira Solteira agora Tô solteira Vai no cacchiado, cacchiado, cacchiado Vai no cacchiado, cacchiado, cacchiado E o rock tá desviado E o rock tá desviado Tá moleque do bairro, mostra como é que faz Tá moleque do bairro, mostra como é que faz Vem pra tiqueira, deixa pra vata-paz Pega marquinho, bagachinho, bora bravo Sal, sal, faz cara de mau Sal, sal, faz cara de mau Bora no gingado, bora no cacchiado Bora no gingado, bora no cacchiado Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá Vai dançando Vai dançando Dança, 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 dança Vai moleque doido, vai moleca doida Só um cuzão, só um cabelão Só um cuzão, só um cabelão Toma na pressão, toma de lado Tô me deisando Toma na pressão Toma, toma de ladrão Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Mais um cacchiado da pantera cor-de-rosa Mais um cacchiado da pantera cor-de-rosa Lurian, borra O DJ que comanda a pantera cor-de-rosa O DJ que comanda a pantera cor-de-rosa Toma, toma É o não, é o Mauro, pô Toma, toma Cacchiado, vai pra lá, vai pra cá Vai pra lá, vai pra cá Olha o mascate da pantera Vai pra lá, vai pra cá Esse é o cacchiado da pantera cor-de-rosa 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 Barulhando todo o estado do Pará É ele mesmo, o do brabo Bem viadinho, ensina essa dancinha Bem viadinho, ensina essa dancinha DJ o do brabo, porra O DJ que comanda a pantera cor-de-rosa E eu Intens Rinca Eu fui depois sem amor Vem pra cá sem sentimento É que o prazer é cedo Se gamar eu só lamento É só uma botada, na novinha Uma botada, só uma botada, na novinha Uma botada, só uma botada É uma botada, na novinha Oh, era visão Oh, era visão Oh, era visão Oh, era visão Bang, 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 bang Pegaram fogo Se escolheram mato Eu vou perder o luxo que o outro me dá Escolhe dinheiro, eu vou chorar, por onde eu vou ser O que que ela quer, Lati? Fala! Quer o que? Show, DJ! Eu te juro não deu Você me enganou, me deixou triste Não dá, como o mesmo homem que ela Que ela é a melhor amiga Eu tô mais, eu tô mais Eu tô mais, eu tô mais Tanta sacanagem, né? É o Big Show! Eu sou que eu ia chorar por você Uma corrente e amor Que eu ia pedir pra voltar Ela fala que eu não peço, que eu gosto da caixão Que a minha vida é putaria, que eu não vou mudar por mim Ela fala que eu não peço, que eu gosto da caixão Que a minha vida é putaria, que eu não vou mudar por mim Só que hoje eu tava em casa e ela fala que eu não tava Ela só quer ser patão, cantadinha e rebolada Ela vai ser patão, patão, patão Que doido, lembrei dela, gravei um áudio no WhatsApp O Luany Tava tocando, olha só essa mensagem Que doido, lembrei dela, gravei um áudio no WhatsApp O Luany Tava tocando, olha só essa mensagem Ey, caralbe! Eu vou te dizer O que que é, querido? É para a Fuda, é Muita Fuda, é Muita Fuda, é Muita Fuda, é Muita Fuda! Costituto vagabundo não vale mais! Divirames pássamoada retusar! Fica na rua, eu e casa, naquela cara! O baile pega fogo, general A verdadeira emoção chegou Mauro Som 3D Botando pressão no águia da capital Na banha, no rio Mauro Som 3D O melhor show audiovisual dos bairros VVA no Akit Neto Nada se mudou pra cobertura Eu conheço essa novinha Ela tem uma cara de boa Ela andava de busão Com nada E aí, Unimatinho? A vida E o Carina Pagarió Trabalha com o que? Essa novinha Agora tem carro de luxo E o celular da maçã Celular da maçã é foda, não é, China? Essa novinha tem olefãs Viajou desde o país do outro Pra amistade Pra amistadão Perlinha de cunha Essa novinha tem olefãs Atenção moçada, vamos animar da caca Luiz, um poderoso Chama que ela vem, chama que ela vem, chama, chama Vem, chama, chama aí Chama aí, chama aí Carolina foi pro samba Carolina, pra dançar no freio Carolina, todo mundo é caidinho Carolina, pelo cheiro que ela tem Carolina, essa bandida Carolina, pelo cheiro que ela tem Chama, 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 chama Morena com seus braços, tem morenina, vem dançar Quero ver burra quebrar, quero ver burra quebrar Quero ver burra quebrar, quero ver burra quebrar Ela tá soltinha, bruta na quebrada Vem com as amiguinha que caem não para Ela tá soltinha, bruta na quebrada Vem com as amiguinha Bina, banho, banho, bimau, do Língua do gavio, pega! Para a Varselha Junior, para a Varselha J. Resson É som de pareja Para o Varselha Motorpintura Aí serve só Pressão Bopá Para a Varselha Gressa, Bob do racha Ela tá soltinha, bruta na quebrada Ele gritou da linha De novo, pão É aí que eu te pego do pulo do gato O Rian Eu já pausinho da cachoeira, meu patrão Eu já pausinho o braço dos caridão O que que ela fez? O que que ela fez? Vem aqui, irmão Para pra mim, irmão Eu tentei te esquecer Falei com sucesso Eu até te quero longe Mas meu corpo que é perto Do seu bicho, seu fogo Tu tem um toque que me deixa louco Ode, ode, ode E olha onde eu tô de novo Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném Ela tem uma carinha de neném Uma carinha de neném O Rian Copa no paridão A pivetinha é bandida, gosta de o basear Quando ela cola nos cria, o playboy fica virado Safadinha só tem ela, adora um estular E quando ela brota na treta, é vapo, 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 vapo A pivetinha é bandida, gosta de o basear Quando ela cola nos cria, o playboy fica virado Safadinha só tem ela, adora um estular E quando ela brota na treta, é vapo, 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 vapo Que postura é essa de bandido que eu me amarro Vou fuder gostoso na onda do baseado Vou sentar por cima, tu representar embaixo Se moscar na treta, é vapo, 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 vapo Que postura é essa de bandido que eu me amarro Vou fuder gostoso na onda do baseado Vou sentar por cima, tu representar embaixo Se moscar na treta, é vapo, 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 vapo Cê tá achando que eu sou chiqueque, mas chega agora e depois esquece Tu não me merece, mas o jogo virou Tô reventendo a situação, eu mando escolher a farra e o paredão Eu tô chegando, prepara seu coração Pois se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Vai doidar, cê vai beber, vai chorar Vai doidar, vai doidar Se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Paga dancinho, paga dancinho Ele gosta, vem na banda que ele gosta Gosta como, né? Gosta como? Tem que ser assim, ó pai Tá aqui no geral, aqui, migo, 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 paga E em mim se dane E eu fui me apaixonar por essa malandra, por essa bandida Que só quis me usar, só quis me enganar Deu um chá de cama, como é que não gama nessa safada? Uou, todo mundo falou Pra não chanar mais o meu corpo É que ela tem fama É ruim no amor, mas é boa na cama É que eu jogo sem sentimento Eu quico sem sentimento Se se apaixonar, se prepara pro sofrimento É que eu certo, 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 sem sentimento Se se apaixonar, se prepara pro sofrimento É que eu jogo sem sentimento Eu quico sem sentimento Se se apaixonar, se prepara pro sofrimento É que eu certo, 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 sem sentimento Se se apaixonar, se prepara pro sofrimento É ruim se dane Mas não confunda E aí E aí E aí Equivalência Ata nainate Ou 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 Eu Porque Não é Não é O Hoje Acho A anderes hört Bora Entrou É Quando eu passo de Hilux, as novinhas gostam Só porque eu tenho dinheiro e sou um vaqueiro da roça Elas não gostam de cavalo, só da minha Hilux As novinhas quando chegam eu digo assim Ela quer esse camisina E elas gostam de gasolina Quando eu ligo o paredão As novinhas estão na pegada do patrão Venda na minha Hilux só porque eu digo assim Elas gostam de gasolina Valeu família, valeu linha do gavião Cris, Mauro Gil, o bagulho doida